Olá, tudo em paz com você? Veja lá, meu nome é Fernando Barcelos, você já me conhece de encontros anteriores e como eu disse, eu tenho a honrosa responsabilidade de conversar com você a respeito de linguagem e apresentação jurídica. No nosso papo de hoje nós falaremos a respeito da linguagem jurídica. Você vai lembrar do nosso último papo em que conversávamos a respeito dessa percepção mais geral e naquela ocasião nós falávamos que o texto jurídico evidencia por circunstâncias complexas, portanto é da natureza do texto jurídico ter uma construção complexa e um grau elevado de intelectualidade na sua linguagem. E eu dizia naquela ocasião que isto não pode ser um empecilho, que não é porque é da natureza dessa linguagem, é da natureza desse texto uma intelectualidade de linguagem elevada, um nível de complexibilidade na sua estrutura, isso não pode ser razão, isso não pode ser justificativa para que esse texto seja um texto hermético, para que a linguagem jurídica, por conta destes predicados, seja uma linguagem hermética, seja uma linguagem não acessível, seja uma linguagem que afasta o emissor do receptor, criando quase que como uma barreira, barreira que o receptor não consegue transpor. Então nós trataremos nessa nossa conversa de agora em diante sobre a linguagem jurídica a despeito de algumas condições de como tornar essa linguagem jurídica, sem perder as suas características, como tornar essa linguagem jurídica comunicável efetivamente. Então vamos a elas. A primeira é a eloquência. O que nós podemos falar sobre a eloquência? A eloquência na elaboração de textos jurídicos pode ser entendida e resumida como sendo a arte de expressar bem e com clareza. Volto à questão. Não é porque você está diante de um texto que vai trazer um alto grau de intelectualidade linguística, que vai trazer termos que são de muito pouco uso na vida cotidiana. Não é porque esse texto vai evidenciar uma construção complexa, as peças processuais, as peças jurídicas de uma maneira geral, petições iniciais, recursos, perícias, tudo isto tem um grau de complexibilidade. E eu vou ser sincero contigo, isso não muda. O que tem que mudar? É a maneira como você aborda essa circunstância. Então a eloquência é a primeira das formas para que você aborde essa condição do texto jurídico e torne esse texto jurídico mais efetivo. E como é que você vai fazer isso? Você vai emprestar clareza a esse texto. Aquilo que é obscuro, aquilo que é estranho, aquilo que é pouco usual, você vai transformar em algo claro, você vai transformar em algo evidente. A eloquência produz uma comunicação coesa e coerente. Nós vamos daqui a pouquinho falar um pouco mais sobre coesão e coerência logo adiante. Mas a eloquência vai de partida oferecer para o teu texto, oferecer para a tua linguagem jurídica uma condição de coesão e coerência. Com palavras que impactam, que atraem, que convencem o receptor. Lembra que o foco é o receptor. Sobretudo, lembra daquilo que falávamos a respeito de ruído. O que é o ruído? O ruído é aquela linguagem hermética. O ruído é aquilo que não permite, no caso do texto jurídico, que não permite que a informação chegue clara, chegue precisa, chegue inteligível para o teu receptor. Então, na medida em que você trabalha a tua eloquência, você potencializa aquele texto para que ele se torne um texto impactante, um texto atraente, um texto com capacidade convencitiva. Você está juiz, justiça, é um exercício dialético de convencimento. É a tua tese contra a antítese de alguém que vai formar uma síntese, que é o teu convencimento, que é o convencimento que você espera criar naquela circunstância. Então, é isso que a eloquência vai te trazer. Sendo assim, o emissor, detentor de grande poder de expressão e persuasão, vai usar a eloquência como uma ferramenta. Por seu turno, a oratória jurídica eloquente é um elemento ativo para o discurso de um bom perito, de um bom avaliador, de um bom advogado, de um bom magistrado, de um bom desembargador e dos demais atuantes na área jurídica, cujo objetivo é a aprovação, é a concordância com o discurso pronunciado. É aquilo que nós falávamos ainda pouco para você. Isso remonta à Grécia Clássica, isso remonta aos fóruns helênicos da Roma Antiga, em que ideias eram apresentadas. E quanto mais eloquente era o seu expositor, mais capacidade tinha esse expositor, mais capacidade tinha esse emissor de criar atração, impacto, convencimento e repercutir aquilo, gerando com aquela fala, com aquela eloquência, o resultado que pretendia. É esse o nome do jogo. Pois muito bem, agora nós vamos falar de figuras de linguagem. Figuras de linguagem são muitas. Figuras de linguagem dão a característica, inclusive a regionalidade na nossa fala. Evidentemente que as figuras de linguagem, elas são mais perceptíveis na linguagem oral. Na linguagem escrita, na linguagem técnica, você vai ter, e isso aí você vai aprendendo, você vai desenvolver com a prática, sobretudo a prática do texto forense, vai relativamente afastando essas figuras de linguagem. Mas vamos falar sobre elas porque elas têm um peso, sim. As figuras de linguagem, como são chamadas no Brasil, isso é um termo muito nosso, evidentemente que outras culturas e outras línguas têm o seu equivalente, mas nós que somos lusófonos, nós que temos como idioma mãe o português, nós brasileiros, os nossos patrícios portugueses, os nossos patrícios caboverdenses, só para citar esses três, têm muito essa característica da construção de uma oralidade muito marcada por figuras de linguagem. Então, elas são algumas estratégias aplicadas pelo escritor ao texto para conseguir diferentes efeitos na interpretação. Então, como eu falava, você vê figuras de linguagem muito mais usualmente na linguagem oral. Quando ela entra para a linguagem escrita, quando ela entra para o texto técnico, ela entra como recurso estilístico. Ela vai dar um texto, uma conotação mais tua, ela vai dar o texto, uma roupagem mais próxima de você, ela vai dar a tua identidade para o texto. De acordo com Bechara, elas podem ser de ordem semântica, fonológica ou sintática. Por isso, divide-se em figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de sintaxe. Nos próximos momentos, nós vamos falar sobre cada uma delas. Trataremos cada uma dessas modalidades de figuras de linguagem. As figuras de linguagem são amplamente utilizadas no cotidiano das pessoas e na própria literatura. A seguir, estudaremos uma a uma, de acordo com a classificação de cada uma delas. Vamos lá. Com relação às figuras semânticas, nós temos a metáfora. Evidentemente que eu não tratarei, por uma questão de tempo, eu não tratarei de todas. Mas eu te recomendo, na verdade eu te peço, vai ao teu material, vai à tua apostila, leia a exposição sobre as figuras de linguagem que lá está de uma maneira muito clara, excelentemente apresentada. Estuda isso aqui. Se alguma dúvida surgir, eu vou ficar muito feliz em conversar com você lá na oportunidade da nossa aula presencial transmitida. Mas vamos lá. Vamos tratar aqui de alguns exemplos. Sobre figuras semânticas. A primeira delas que destacamos é a metáfora, que ocorre quando há a comparação implícita de dois elementos que tenham características em comum. Um exemplo de metáfora é Aquela cena era um filme de guerra. Evidentemente que ele não está falando que a realidade que foi vista era uma guerra, mas era tal qual uma guerra. Então, por meio da metáfora, aquela cena era como um filme de guerra. A comparação que se apresenta aqui é para remeter, é para levar o receptor. Olha o uso do estilismo. O emissor da mensagem está colocando o seu receptor para perceber um cenário. Ele está com essa figura metafórica, com essa figura semântica. Ele está colocando o receptor para entender como se ele estivesse cercado por um ambiente hostil, ou por um ambiente de guerra. Então, ele vai dizer, aquela cena era um filme de guerra. Aquilo que ele presenciou era tal qual aquelas pessoas ali numa guerra estivessem. Uma outra figura de linguagem, uma outra figura semântica, é a metonímia. Ocorre quando há uma substituição de uma palavra por outra de sentido próximo. Olha um exemplo aqui. Na verdade, o que você está querendo dizer? Eu li o livro. Então, quando você usa essa figura de linguagem, quando você usa a metonímia, você suprime uma parte da tua linguagem, mas ela é suficientemente clara, a linguagem é suficientemente clara para transmitir a informação que você deseja. Então, quando você diz, ontem eu li Casimiro de Abreu, você não está, evidentemente, acreditando que a pessoa que o fez é um quiromante, é uma quiromante e leu a mão de Casimiro, até porque, por uma questão temporal, ele já se foi, seria impossível. Mas o fato é, você deixa claro para um bom receptor, para um receptor normal, que você leu a obra, você leu um livro de Casimiro. É claro que você não vai saber, o interlocutor não vai saber que livro foi, mas ele vai ter a clareza de que você leu o autor. Uma outra figura é a comparação. A comparação é explicita entre dois elementos, sempre deve haver um conectivo de comparação, um conectivo comparativo. Exemplos desses conectivos. Como, tal qual, que nem. Esse que nem, ele é muito da linguagem oral, evita isso na linguagem escrita. Então, olha um exemplo de comparação. Os garotos jogavam tal qual o treinador orientou. Uma outra figura é a perifrase. Ocorre quando aparece uma expressão simbólica que indica, de maneira indireta, algo que poderia ser diretamente dito com outras palavras. Vamos lá. Faz frio na terra da garoa. Onde é a terra da garoa? Qual é a terra da garoa? São Paulo. Um outro exemplo é a sinestesia, que ocorre quando um texto se mistura às sensações expressas pelos sentimentos humanos. Olha aqui. Ouvir os amargos gemidos de socorro. Gemidos, vamos lá. Ouvir os amargos gemidos. Gemidos com conotação de sabor. Você está colocando numa expressão dois sentimentos sinestésicos distintos. Ouvir audição. Amargos paladar. Mas a ideia da construção, por isso que eu disse aqui, é estilismo. A ideia da construção é para você exprimir para o teu receptor a ideia de quem está gritando, de quem está gemendo, está fazendo aquilo com sofrimento, com amargura, com tesar. A alegoria trata-se de um conjunto criado para transmitir uma mensagem de maneira figurada. O exemplo é em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, você está dizendo o seguinte, que numa terra em que faltam pessoas que enxergam, quem tem a metade, quem tem a capacidade pela metade de fazê-lo, tem uma condição superior. E, por fim, a catacrese, que ocorre quando se utiliza uma palavra para nomear outra coisa, porque esta que você está nomeando não existe no nosso vernáculo, não existe no nosso vocabulário. Olha um exemplo aqui de catacrese. Então, essas são possibilidades ou exemplos de catacrese. Por sua vez, as figuras de pensamento. A primeira figura de pensamento é a antítese que caracteriza-se pela aproximação de conceitos contrários. Um exemplo é prometo-te ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Veja lá, você trata de questões opostas para usar essa oposição de ideia também como uma figura de linguagem, como uma figura de pensamento para dizer, olha, não importa qual seja a amplitude da circunstância, ou seja, eu serei fiel a você. O apóstrofe ocorre quando o emissor chama uma pessoa ou algo personificando, portanto, criando uma conexão. Então, você vai se dirigir a alguém. Você talvez não saiba o nome daquela pessoa ou, por alguma razão, você quer pontuar a quem você aponta ali, a quem você escolhe ali como seu receptor. Então, você tem alguma coisa a dizer para uma pessoa que está passando na sua frente. Ela é uma moça. Então, você diz, moça, não se apresse. Ainda está cedo. Então, você diz para aquela pessoa, calma, ainda há tempo, ainda está cedo. Vamos lá. Enfiteuísmo. Ocorre quando usamos uma palavra para suavizar um... Perdão. Perdão. Eu errei aqui. Eufemismo. Ocorre quando usamos uma palavra para suavizar um termo que pode ser desagradável, polêmico ou impactante. Um exemplo de eufemismo é... Ele partiu dessa para melhor. O que você está querendo dizer? Que a pessoa faleceu. Gradação. Ocorre quando há um encadeamento crescente ou decrescente de ideias que suavizam ou intensificam uma mensagem. Nós nascemos, crescemos, evoluímos e morremos. Então, eu estou fazendo... Eu estou apresentando o ciclo da vida. Hipérbole. Ocorre quando há exagero na mensagem e esse exagero é de propósito. Vamos lá. Já repeti um milhão de vezes. Já errei um milhão de vezes aqui a pronúncia de eufemismo. Então, isso... Esta é uma figura hiperbólica. Essa é uma figura de linguagem hiperbólica. Eu errei só uma. Na verdade, errei um e meia. Mas o fato é... Eu exagero para comunicar com esse exagero alguma coisa que eu preciso chamar a atenção. Então, o exagero... Você já viu aquelas pessoas que usam marca-texto assim de maneira excessiva? Isso aqui é uma hipérbole. O sujeito está querendo destacar aquela informação. Você faz isso na linguagem com a hipérbole. Ironia. Ocorre quando transmitimos intencionalmente o contrário do que se quer para satirizar uma pessoa ou situação. Olha um exemplo. Parabéns. Você ainda pode usar a linguagem física, sinestésica. Parabéns. Você conseguiu destruir a festa. É aquela meninazinha lá do meme que vocês já viram que vai lá e sopra o bolo da amiguinha. Então, vejam aqui. Outra figura é o paradoxo. É também chamado de oximoro. E ocorre quando há uma associação de dois conceitos que se contradizem. E aqui eu peço a vocês a permissão de usar o excelente poeta português Luiz Vaz de Camões. Olha o que ele diz. Amor é fogo que arde sem ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então, ele usa um paradoxo. Ele usa ideias antagônicas para exprimir um sentimento. E, por fim, personificação. Também chamado de prosopopeia. Que vai ocorrer quando se dá características humanas a seres inanimados. E aí eu vou usar um outro poeta, um poeta nosso, que é o Roberto Carlos, que diz Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Eu até agora, fora meme também, não vi um cachorro que sorri latindo. Mas na personificação ou prosopopeia da poesia da música de Roberto Carlos, ele nos apresenta, ou por meio dela ele nos apresenta, essa figura de linguagem. E aí nós vamos falar das últimas figuras de linguagem, que são as figuras de sintaxe, para concluir esse nosso papo deste momento. Então, a primeira delas é o pleonasmo. O que é o pleonasmo? Também chamado de redundância. Ele vai ocorrer quando usamos excessivamente palavras que, por vezes, não são necessárias. Ela gritou alto seu nome. Você já viu alguém fora afônicos gritar embaixo? Então, quando você diz que alguém gritou alto, tem um pleonasmo que é também perigosíssimo. E, sobretudo, se você usa de maneira inadvertida, subiu para cima. Fisicamente, não tem outro modo. Então, muito cuidado para usar o pleonasmo nessa conduta estilística. A anáfora, mais comumente na linguagem literária, que é quando repetimos uma palavra no início dos versos, das orações, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é uma mulher de verdade. Então, você vai usar a repetição da palavra. E, para fim, a elipse que ocorre mais na fala e se caracteriza pela omissão de um termo da oração, mas isso não prejudica a compreensão da frase. Vou te dar um exemplo de elipse. Não fosse você, eu não teria conseguido. O termo é, se não fosse você, mas pela forma elíptica, você consegue compreender o sentido dito. Repito, para que você perceba com mais clareza, vá ao nosso material, estude bem essas figuras de linguagem, porque elas vão ajudar muito na tua expressão oral e, quiçá, na tua expressão escrita. Vejo você no nosso próximo encontro. Até lá.